O início de 2012 tem sido um momento bastante tenso para a sociedade brasileira. De diversas formas, nós temos visto a violência, seja na desocupação da comunidade do Pinheirinho, em São José dos Campos, seja no centro de São Paulo também, tratando da questão da Cracolândia, sendo em muitos outros momentos difíceis que nós temos visto polícia na rua, reprimindo e combatendo manifestantes, grevistas, enfim, toda essa polêmica que nós vemos pela televisão no início desse ano. E essas cenas, estes fatos, de alguma maneira nos colocam aflitos, intranquilos. Traz no nosso sentimento alguma coisa muito difícil de elaborar, principalmente porque nós não gostamos de ver estas questões, pessoas feridas, machucadas, em alguns momentos até desrespeitadas. Isso faz a sociedade ficar muito tensa, muito intranquila. Existe um texto bíblico, no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 7, que diz assim, Descansa no Senhor e espera nele. E normalmente nós vemos esse texto ser falado e ser repetido, para que nós sejamos motivados a descansar em Deus e esperar em Deus. Talvez esperar em Deus não tenha essa conotação simplesmente tranquilizante, calmante, mas esperar em Deus talvez seja muito mais do que isso, seja colocar o pensamento em dia, seja refletir sobre as questões, seja ligado a Deus, pensar profundamente nos conflitos e dilemas que vivemos. Talvez essa espera seja a forma que nós podemos encontrar para agir de uma maneira mais precisa, mais sábia, mais justa, combatendo a injustiça, combatendo a desigualdade e combatendo a falta de amor. Que Deus nos abençoe, que descansemos em Deus, mas não descansemos para paralisar a nossa ação. Antes disso, descansemos para colocar a nossa mente em ordem, refletir e pensar nos valores que o próprio Deus tem para nós. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.